A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acompanha aqui você já está na sala das 19h E temos que aproveitar que você puderá ter uma das 19h E você ok, pois está aqui antes que você fale É bem, mas é bem, mas faz o que você vai fazer É isso aí, por perto mesmo que você vai ser do estado Mas como já está a pular de uma forma que você vai pensar Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você acha que o que você quer ver? Não, eu não sei o que você quer ver. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL